É exatamente por esse motivo que você não deve se mover durante um exame de imagem. Quem sabe algum dia ou alguma vez você já precisou fazer uma tomografia ou uma ressonância ou até mesmo uma radiografia e você ouviu essa frase, não se mova ou fique parado. Aí você pergunta, mas por que eu devo ficar parado? Na real, a resposta é bem simples. Quando está se realizando qualquer tipo de exame de imagem, você não pode se mover porque senão a imagem fica distorcida. De uma forma mais simplificada, quando você vai tirar uma foto, quando você se move e ela não fica desfocada, dessa mesma forma vai acontecer em exame de ressonância, de tomografia e até mesmo de raio-x. Quando você se move, a imagem fica distorcida. Essa imagem com artefatos de movimento, você não vai ter o seu alto. Por que? Porque o médico não vai conseguir avaliar a imagem corretamente. Então você sim vai ter que retornar à unidade para refazer o exame. Agora deixa aqui no comentário se você já sabia que é por esse motivo